Agora a gente está chegando aqui, mais um endereço, na Avenida Madri. Aqui nesse endereço da Avenida Madri, já representa um momento da empresa muito bacana, de um grande crescimento. Aqui, como vocês podem ver, um espaço maior já. Na época já tínhamos uma equipe maior, acho que foi o momento que nós tivemos um momento com uma equipe maior da nossa história, e precisava realmente de um espaço maior para a equipe e também para receber os clientes. Então aqui nós ficamos de 2004 a 2007, mais próximo do aeroporto também, saída da cidade, mais fácil para pegar o interior. Também um momento muito bacana da empresa. Bom, então a nossa empresa tem uma relação muito forte com Porto Alegre, com a capital aqui do Rio Grande do Sul. A nossa fundação foi aqui, todos os nossos 35 anos foram instalados aqui em Porto Alegre. Mas nós também, ao longo dessa história, tivemos uma relação e um vínculo muito forte com outras cidades também. Entre 2004 e 2005, nós tivemos uma sede em Curitiba. Em 2006, nós tivemos também uma sede em Bento Gonçalves, também na Serra Gaúcha. Essas sedes fora de Porto Alegre, elas se deram pela necessidade de acompanhar os nossos clientes e ter um atendimento muito próximo, em contato com os profissionais, os colaboradores dos clientes, o que nos fez instalar uma sede em Curitiba e também em Bento Gonçalves. Onde foi Girardi também, aqui final de 2007 até março de 2008, mais ou menos, aqui nessa galeria embaixo, que é Dom Pedro, 302, 310. Aqui a gente ficou alguns meses aguardando a casa da Pedro Américo e estava passando por o Reforma para a gente poder se mudar para lá. Então a gente ficou alguns meses aqui. Na Pedro Américo, 58. que foi nosso escritório aqui. Acho que foi um dos nossos locais por mais tempo. Aqui hoje nossa casa. Passou por algumas reformas para sediar o nosso escritório. Também ótimas lembranças. Aqui já numa estrutura mais de casa mesmo, sem tanto aquela questão comercial, prédio, sala comercial já é uma ideia de casa mesmo. Também para comportar bem a nossa equipe. Sala de reuniões para receber nossos clientes. bem localizados também, próximo da entrada e saída da cidade. Aqui nós ficamos de 2008. A gente ficou aqui até 2018, mais ou menos. Agora que estamos chegando no nosso endereço final na nossa jornada, que é aqui na Azevedo Sodré, 187, escritório dos nossos amigos da Êxito Burelo. Nós viemos para cá em 2018. saímos da Pedro Américo e viemos para cá, numa decisão de encerrar o escritório físico e poder iniciar um trabalho mais remoto. Então, nós decidimos encerrar o escritório ali na Pedro Américo físico e ficamos com uma sala aqui, uma sala para a nossa equipe. e também podendo compartilhar o espaço, sala de reuniões e estar próximo também dos nossos colegas que trabalham com a gente em vários projetos. Então, essa foi uma decisão recente agora, muito importante. Antes da pandemia, inclusive, nós já decidimos por encerrar o escritório, por entender que a questão física precisava, a empresa precisava se adequar de uma maneira diferente e que a nossa equipe, trabalhando na rua, trabalhando nos clientes, conseguiria se adequar bem, se adaptar bem. E o resultado é que a gente conseguiu estar ainda mais nos nossos clientes. Por não ter uma base fixa, a gente começou a se provocar e estimular a nossa equipe para estar cada vez mais próximo do nosso cliente, porque é lá que os desafios aparecem, é lá que as oportunidades surgem, é lá que está a necessidade do nosso cliente. E isso nos acompanha desde 1987. Então, aqui também tem uma relação muito forte com a nossa empresa, com a nossa família. Já são aí 18 anos aqui nesse endereço, no total. E muitas lembranças também. Aqui, foi aqui nesse escritório que eu comecei, quando eu entrei na empresa, eu me apresentei para trabalhar em setembro de 2011, nesse escritório. Fiquei alguns dias aqui, fiz minha integração aqui, lembro direitinho, chegando. Sala de reuniões para integração. setembro de 2011 e depois, na semana seguinte, já fui para o meu primeiro projeto, meu primeiro cliente, aqui em Porto Alegre, onde aí começa a minha história dentro da empresa, dentro da Girarte. E é muito gratificante poder contar um pouco para vocês a nossa história, um pouco dos locais por onde a gente passou, dos nossos escritórios. E acho que cada um desses locais tem um pouquinho da nossa história, conta um pouco das mudanças que tiveram na empresa, de estrutura, de serviços prestados, clientes. Mas aqui, com certeza, é um dos locais mais marcantes. Foi daqui também que a gente pensou nas nossas últimas mudanças, inovações. Nossos últimos planos foram construídos a partir daqui.